E agora é hora da gente conferir o que foi destaque nas nossas redes sociais e eu já aproveito esse momento para convidar você para acompanhar a gente. O nosso Instagram é o arroba Agrofag, o Facebook também e o nosso WhatsApp, se você quiser sugerir alguma reportagem ou tirar alguma dúvida, como a gente teve participação aqui hoje, anota aí o nosso WhatsApp, é o 4533213970. Agora a gente vai conferir um evento que foi realizado na semana passada aqui em Cascavel, é a 19ª edição do Rali da Safra, evento que trata sobre as condições da safra brasileira e mercado de grãos. Produtores rurais, técnicos e profissionais de diferentes áreas do setor trocaram informações a respeito do cenário da soja e do milho nas principais regiões produtoras do Brasil. Quem enviou as imagens para a gente foi a equipe da Agro Consult que participa do Rali da Safra em todo o país. Muito obrigada a toda a equipe. Agora a gente vai continuar acompanhando alguns outros eventos que serão realizados aqui em Cascavel. No dia 22 de junho, das 7h45 da manhã até o meio-dia e meia, é realizada a Caravana da Embrapa, Conhecimento a Caminho, pelo Fert Brasil. Para você se inscrever nesse evento, entra lá no site embrapa.br barra caravana Fert Brasil barra Cascavel. Já esse é o evento Estratégias para o Controle da Mastite, que será realizado na próxima quinta-feira, 1h30 da tarde, lá no auditório da Agrotec. Fica na BR-277, quilômetro 572, em Cascavel. Essa é uma questão bastante importante, né professor Celso Amastite, já trouxemos aqui no programa anterior, falando sobre a importância para o controle dessa inflamação causada nos bovinos. Já esse é um convite para a Semana das Energias Renováveis, um evento que é realizado em parceria com o IDR Paraná, Banco do Brasil e Renova Paraná. Será dos dias 20 ao dia 24 de junho, das 9h da manhã até as 5h da tarde, lá no Banco do Brasil, que fica na Avenida Brasil, número 5746. Para quem quiser saber mais informações, pode também entrar em contato com a equipe do Banco do Brasil ou do IDR Paraná. E agora chegou o momento da gente ver as redes sociais. Para quem marcou o Agrofag e está com a gente lá no Instagram e quiser acompanhar junto conosco, faça como o Carlos Henrique, por exemplo, que tirou essa bela foto durante o dia de campo da agronomia e marcou o Agrofag. Está conosco aqui no programa. Já esses são os outros alunos que também estavam participando desse dia de campo, foi no sábado. Estava um dia bem frio, olha ali o pessoal todo agasalhado, né professor? Muito frio. Foi muito frio, mas um dia muito produtivo, né? A gente pode ver que foi um evento muito legal mesmo. A nossa equipe acompanhou. Obrigado. Obrigado.